O que você pode estar fazendo para se auto-sabotar? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi, gente! Eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e coach de vida. E para você que chegou nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para você que já acompanha meu trabalho, que já vem seguido aqui, verificar os vídeos que eu coloco, já clicou no sininho? Se você já está inscrito, então clica no sininho para você não perder os vídeos que eu gravo de primeira mão. Porque daí vai um aviso para você assim que eu coloco o vídeo no YouTube, certo? E gratidão imensa sempre pela presença de todos. A auto-sabotagem. Gente, eu tenho recebido vários pedidos nas mídias sociais, por e-mail, para que eu fale mais sobre a auto-sabotagem. E para que eu faça uma vivência, um exercício de EFT para a auto-sabotagem. Então, se você veio hoje nesse vídeo querendo fazer essa vivência, acertou! Nós vamos fazer logo mais, não saia daqui. Eu só preciso passar alguns pontos antes sobre a auto-sabotagem para que fique bem claro, tá gente? A auto-sabotagem, ela é uma consequência a alguma programação interna que a pessoa tem lá no inconsciente, que faz parte do histórico de vida dela e ela traz esse registro na memória gravado, como consequência de alguma coisa que ocorreu no passado. Na verdade, o hábito da auto-sabotagem, ele fica implantado. Inconscientemente, tá bom gente? Porque a auto-sabotagem não tem lógica para uma pessoa se auto-sabotar de propósito, tá? As pessoas não têm essa consciência. Elas fazem isso porque existe uma programação, um registro na memória dela que está guardado. E essa programação, esse registro fica mandando esse tipo de comportamento, mandando esse tipo de resposta na vida das pessoas de acordo com o que ela viveu, de acordo com o que ela ouviu no passado. Mas o que eu quero falar agora a respeito da auto-sabotagem? Perceba o seguinte. Gente, nós agimos a maior parte do tempo de acordo com as programações inconscientes que nós temos. 5% apenas é racional, é consciente. 95% do tempo e da grande parte da nossa vida é tudo inconsciente. Tudo que a gente tem lá dentro do nosso inconsciente fica ditando as regras da nossa vida. Por isso que é muito importante que a gente olhe para a nossa história, que a gente olhe para o nosso passado, que a gente faça as pazes com a gente mesmo. Buscando harmonia, buscando curar, harmonizar todas as áreas que precisam de olhar, de afeto, de carinho, de amorosidade. E por que eu estou falando de amorosidade, de carinho, de afeto? Porque a resposta da auto-sabotagem, muito que provavelmente é uma resposta de uma programação que você pode hoje estar repetindo de acordo com os dados que você ouviu na infância. Resumindo, tudo o que a gente aprendeu, viu ou ouviu até 9 ou 10 anos de idade, fica gravado na nossa memória. E a gente carrega essas gravações, esses registros pela vida toda, sem compreensão e sem maturidade. É como se aqueles arquivos ficassem congelados. Então, o que acontece a partir daí? Uma criança interior ferida. Então, se na sua infância você recebeu pouco afeto, pouca atenção, pouco apoio, pouco acolhimento, não teve muitos elogios e, pelo contrário, bastante críticas, às vezes até acusações, comparações, o que infelizmente a maior parte das pessoas tem esse histórico, gente, porque não existe um manual para ser pai ou para ser mãe. E os pais e as mães de uma geração mais antiga não tinham acesso às informações que hoje nós temos. Então, eles fizeram, no tempo deles, aquilo que estava dentro das possibilidades deles, dentro do nível de consciência deles e de acordo com o que eles puderam fazer. Então, não cabe a gente aqui julgar ou apontar o que eles fizeram ou deixaram de fazer com a gente, com os filhos ou por aí afora. Muito pouco são as famílias que tiveram essa consciência no passado e isso não está nem relacionado à classe social, tá? Porque tem muitas pessoas com classe social de um poder aquisitivo bem mais elevado, mas que não tinham consciência disso, tá, gente? Então, não está relacionado com isso. Hoje, o fato é que a grande maioria das famílias tem alguns revés, algumas situações que causaram dores para os filhos, só que os filhos não aprenderam a olhar para isso. Aprender um sim é conviver com essas dores, conviver com esses sofrimentos e tentar remediar. E, gente, não precisa, tá? As coisas podem ser mais fáceis e podem ser mais leves, só que nós precisamos trazer luz à consciência e olhar para essas questões. Nós não precisamos ficar o resto da vida arrastando correntes de situações de dores daquilo que a gente viveu no passado. Nós podemos e devemos, é nossa responsabilidade. O oponopono ensina isso, tá, gente? É nossa responsabilidade curar aquilo que para a gente não faz mais sentido, transformar aquilo que para a gente já causou peso o suficiente. Então, na grande maioria dos casos, a autossabotagem, ela vem como uma forma de autopunição inconsciente daquilo que você viveu na infância. Situações de hoje você pode inconscientemente estar reverberando não merecimento. Você pode também estar vibrando aquela questão de se você não recebeu muito elogio, não recebeu muito apoio, pelo contrário, teve muitas críticas na sua família e na escola, inclusive, de repente você tem dentro da sua memória um registro que fica dizendo para você eu não sou tão boa assim, eu não sou tão boa assim no trabalho, eu não sou tão boa assim com relacionamentos, ou eu não sou tão boa assim com amizades, ou eu não sou uma boa profissional. E em resposta a tudo isso, vem a autossabotagem. E como que ela se apresenta na vida da gente? Com autopunição. E quais são essas autopunições? É você fazer alguma coisa contra você mesmo. É você não avançar, você não sair desse ciclo, de sempre dar um passinho para frente e dois para trás. Tanto na questão de profissão, quanto na questão de relacionamentos, quanto na questão de saúde. Então é em todas as áreas, mas principalmente em algumas áreas que têm a ver com os revés, com as situações que você viveu no seu histórico de vida na infância. Então aquela situação de que de repente você faz uma consulta com uma nutricionista, inicia atividades físicas, tem consciência daquilo que não faz mais sentido você seguir se alimentando daquela forma, ou seguir agindo daquela forma em relação à sua saúde. Só que você começa alguma coisa, mas não dá sequência. Começa uma atividade física, não dá sequência. Começa uma reeducação alimentar, não dá sequência. Cai na mesma tentação de começar a comer errado novamente, pensa que de repente vai dar uma folga numa semana, e essa uma semana acaba se tornando meses. De repente quando você vê se passou o ano e você se sabotou na alimentação. Assim pode ser com relacionamentos, você começar a atrair para a sua vida pessoas que você não gosta da postura, não gosta do perfil, e não se identifica com aquele tipo de pessoa. Mas são justamente essas pessoas que você julga e que você critica internamente, que não gostaria de ter por perto, são as que se aproximam de você. Por que isso? Muitas vezes deixa de contratar um coach, deixa de contratar uma terapia para fazer alguma coisa aparente que vai só dar um bem-estar para você momentâneo, alguma festa, alguma viagem, alguma transformação externa na sua aparência, e que na verdade é o mesmo investimento que poderia ser numa transformação de vida a nível mais profundo. Então tudo isso são sequências, são ciclos de autossabotagens. E dependendo do tempo, isso se passa por muitos anos, às vezes décadas, e a pessoa não para para olhar aonde que eu preciso parar e mudar, aonde eu preciso transformar a minha vida. Todas essas autossabotagens, elas acabam trazendo para a vida das pessoas uma prisão, uma prisão sem muros. E isso é muito sério. Bom, agora eu já expliquei bastante sobre autossabotagem, já falei bastante sobre o que a autossabotagem faz com a vida das pessoas. Eu quero propor agora para você um exercício, uma vivência de EFT, para você ter esse exercício sempre na mão, quando você sentir que você se sabotou, que você precisa interromper esse ciclo, que você está buscando clareza e realmente uma transformação profunda, você vem nesse exercício, pratica ele, vai ser o seu livro de cabeceira, tá? Para você ter sempre na mão, em qualquer lugar, em qualquer momento que você achar propício, você vem e pratica esse exercício para trazer mais leveza, mais clareza para a sua vida. Agora, como nós já falamos, existem diversos motivos para as pessoas se autossabotarem. Cada um tem o seu motivo. Por isso, eu vou chamar isso de prisão, tá? Eu vou chamar esse sentimento, essa emoção, esse ciclo todo de prisão. E eu quero agora que você se conecte com a última vez que você tem na memória, na lembrança de que você se sabotou. A última vez que você se sabotou. Procure lembrar dessa vez, procure tentar lembrar o que você sentiu, se foi alguma coisa externa no corpo, se foi algum sentimento, se foi algum desconforto, que tipo de desconforto você teve naquele momento. Entre em contato, tá? E agora tente avaliar de 0 a 10 o quanto esse sentimento, essa emoção, esse desconforto foi forte, ok? Agora aguarde esse número. E se você já está acostumado a fazer a EFT, os exercícios aqui comigo no canal, só me segue ou você assiste todo o vídeo e pausa, volta e faz o exercício novamente, ok? Agora respire fundo, procure soltar a respiração. Procure nesses minutos agora desligar o celular, não seja interrompido. Procure ficar em silêncio, faça o exercício sem nenhuma interrupção. É bem sério isso, tá? Respire fundo, solte o ar. Eu vou falar essas frases agora e você vai entrando em contato com esse sentimento que você quer dissolver, que você quer aliviar. E só vem comigo e repete as frases, tá bom? A gente vai batendo aqui no ponto do Karatê. Eu vou falar frase e você repete. Mesmo que eu me sabote com auto-punição inconsciente, eu ainda assim procuro aceitar esse problema, procuro me aceitar profunda e completamente. mais uma vez, mesmo que eu me sabote com auto-punição inconsciente, eu ainda assim procuro aceitar esse problema, procuro me aceitar profunda e completamente. Solte o ar, respire fundo. Vamos tocar nos pontos energéticos agora. Quanto peso? Quanto peso? Eu me saboto? Estrago tudo? Depois me culpo. É uma prisão. É muito difícil isso. É um peso muito forte. É um peso muito forte. É um peso muito forte. Eu não sei porque que eu faço isso. É muito difícil. É um peso muito forte. E isso me dói. Depois eu penso no que eu podia ter feito de diferente. E me arrependo. Eu me culpo. E fico buscando respostas. Será que isso tem a ver com os registros da minha história? Será que isso seja os registros arquivados da minha mente? Pode ser que a minha mente esteja honrando a minha história. Pode ser que a minha mente esteja me mandando mais do mesmo. Mas se tudo isso são registros do passado. Como eu posso fazer para mudar? Eu não gostaria de ficar repetindo essa história. Eu gostaria de dissolver todo esse peso do passado. Eu gostaria de não sentir mais essa culpa. As vezes eu sinto que podia fazer melhor. Outras vezes não. Isso é uma prisão. Existe uma dualidade dentro de mim. Uma história que a minha mente conta do passado. E a história que eu quero contar da minha vida no presente. Mas existe muito peso emocional. Peso que eu preciso libertar. Peso emocional que eu preciso dissolver. Pesos emocionais que eu quero transformar. Mas as vezes sozinha eu não consigo. Me falta clareza. Eu avanço até uma altura. E dali eu não passo. E se eu permitisse uma transformação maior na minha vida? Eu não quero mais ficar presa nessa zona de conforto. Respire fundo. Respire fundo. Solte os ombros. Procure observar agora como que está a sua adrenalina. Se baixou um pouco o sentimento que você tinha se conectado lá no início. E dado uma nota de 0 a 10. O quanto esse sentimento era forte. Procure olhar para aquela nota lá do início. E ver se ela mudou. Se ela mudou você está no caminho. Pausa o exercício. Faça mais vezes. Até que a nota chegue até uns 4 ou 3. Mais ou menos. Chegando nessa nota. Você já tem bastante recursos para evoluir. Mas posso dizer uma coisa para você. Se você sentir que você precisa de ajuda. Que você vai até uma altura. E de uma altura não passa. Não hesite de buscar ajuda. Gente é incrível. É bem aí que a autossabotagem começa a acontecer. É quando você acha que já resolveu tudo. Quando você acha que já deu o passo que precisava dar. E você para de buscar esse autoconhecimento. Essa evolução. E acha que está tudo certo. Lá para frente você de repente quando se dá conta. Está se sabotando de novo. É bom entender que a autossabotagem. Todos nós cometemos uma vez ou outra. Em grau menor ou em grau maior. Pequenas autossabotagens. Isso faz parte do ser humano. Faz parte do nosso ego. Faz parte das histórias que a nossa mente fica contando para a gente. Agora quando as autossabotagens são fortes o suficiente. Para interromper o progresso da sua vida. Para impedir você de evoluir. De avançar. Seja em qualquer área da vida. Ou em várias áreas da vida. Alerta lá. Ligue o alerta. Fique de olho. Busque ajuda. Não fique insistindo ano após ano. achando que as coisas vão se resolver sozinhos. Fica que esse meu pedido é um pedido realmente de coração. Busque uma pessoa que possa ajudar você. Com uma terapia que você sinta afinidade. Uma pessoa que você confie. Que você goste do trabalho. Seja qualquer for a técnica. Qual o tipo de terapia. Mas busque ajuda. De repente somente um processo de coaching já pode ajudar você. Tá? Mas não fique de braços cruzados. Esse é o meu pedido. E mais uma vez. Como eu sempre falo em todos os vídeos. Se você sentir que quer se aprofundar mais na EFT. Quer conhecer melhor essa técnica. Que ajuda a dar esse salto quântico. Essa evolução de consciência. Eu vou deixar aqui embaixo o link. De um curso que eu tenho online. Que é mais ou menos de umas duas horas. Um curso que é básico. Vai ensinar você a fazer auto aplicação de forma efetiva. De forma assertiva. E vai ensinar toda a ciência que está por trás da EFT também. Tá? Vai dar uma boa dose para você de autoconhecimento. Um estímulo. E vai dar uma evolução um pouco no seu caminhar. E se você sentir que quer que eu faça parte da sua caminhada. Quer que eu seja a sua companheira de jornada. Vai ser uma honra para mim trabalhar ao seu lado. Aqui embaixo também tem todos os meus contatos. Se você gostou do vídeo. Não esquece de dar o seu joinha aqui embaixo. Que ajuda o vídeo a ser mais visualizado por mais pessoas. Ajuda mais pessoas a ter acesso a esse conteúdo de valor. E que vai fazer a diferença na vida delas. Um grande abraço. Muita luz. Muita sabedoria. Muita paz na sua caminhada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.